Adolescente é apreendido com maconha na zona leste da nossa capital Terezina. Ele já tinha sido preso anteriormente com vários cigarros de maconha. E é um velho... E é um velho conhecido da polícia apesar da idade. É menor. Ele foi preso aí da outra vez, se eu não me engano, acho que com 100 cigarros de maconha. Agora foi bem menos. O fato é que é mais droga tirada de circulação e infelizmente mais um jovem se envolvendo no mundo do crime. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Coloca no ar por favor, Rafael. Vai! Um menor de idade identificado apenas como JW acabou sendo apreendido na zona leste da capital, lá no bairro Taquari. Os policiais aqui do Batalhão do Trânsito, BP Trans, estavam em Rondas. Ali, não é pastor? Quando avistaram o menor em atitude suspeita. Ao chegarem lá, o menor ficou desconfiado, mas já colocou a mão na cabeça. Drogas. Ele tinha uma pequena quantidade de cigarros de maconha e também uma trouxa de maconha. Detalhe, ele já havia sido apreendido certa vez e trazido aqui para a central de flagrantes com cerca de 30 cigarros de maconha. Ele disse que é para o consumo próprio. A polícia acredita aí que ele seja aí um soldado do tráfico. Vai lá, pega na boca e sai para vender. Ele acabou sendo apreendido. A família dele também veio para cá e ele se encontra à disposição da justiça. JW, menor de idade, novamente apreendido por estar levando consigo, claro, entorpecentes. Nós estávamos em patrulhamento tático ali na área da zona leste e quando nos aproximamos ali do conjunto Taquari, nós visualizamos um transeunte em atitude suspeita e aí fizemos a abordagem. Nessa abordagem nós fizemos a busca pessoal e nessa busca pessoal nós encontramos cinco cigarros de maconha e uma trouxa também de maconha, que segundo o nacional JW, ele tinha comprado para seu uso. Só que o mesmo já é reincidente, já é reincidente, deu entrada aqui na central de flagrantes também com maconha, só que na primeira vez ele estava com 30 cigarros de maconha. Então, creio eu que esse nacional, que segundo o pai é menor de idade, ele está sendo usado como laranja para fazer o tráfico aí, para encobertar esses traficantes aí. É a nova modalidade dos traficantes aqui de Teresina. Exatamente. Então, diante dos fatos, nós demos voz de prisão e fizemos a condução do mesmo aqui para a central de flagrantes e apresentamos a autoridade policial para as devidas providências cabíveis. Quando nós demos voz de parada para ele, ele de imediato obedeceu, colocou na cabeça e nós fizemos a nossa busca. Só encontramos droga. Se ele estava com algum outro objeto, ele talvez tenha visualizado a viatura e tenha dado destino no objeto. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira.